Uma surpresa para receber o piauiense integrante da Liga de Fisiculturismo mais renomada do mundo. Pedro Lima, no último final de semana, foi campeão absoluto Mr. Olímpia. A gente passa um ano, uma vida, planejando tudo isso para chegar agora onde ele tanto sonhou. Da mãe, um apoio incondicional. Dona Fátima é protagonista nessa conquista. De cansativo, sim, mas para mim, é com muito prazer que eu faço. Toda a alimentação dele, tudo pesado, tudo medido. Nada de sal, nada de gordura, óleo, tudo só pincelado. E eu faço até hoje, graças a Deus tem dado certo. Muito amor e carinho, dedicação total para ele. Levanto cedo, só para cuidar mesmo dele, para não faltar nada para ele. A garra e determinação de Pedro inspiram os familiares mais próximos. Cada campeonato é uma nova emoção, né? Sempre eu costumo dizer, antes das viagens, meu irmão vai na fé, que vai dar tudo certo. E a gente realmente deposita essa energia muito positiva para ele, entendeu? Tem, assim, um apoio, assim, de nossos pais, né? Eu gosto muito dessa vida também de academia. Não só não sou tão fit, né? Mas, assim, a gente está muito feliz. Ficamos muito na torcida, apostando realmente que ele ia trazer e graças a Deus ele conseguiu. Um sonho de garoto foi realizado. Do Piauí para o Brasil e do Brasil para o mundo. A vitória veio após uma grande batalha, vencida com a união de esforços. Foi uma competição muito emocionante, muito acirrada. Foi um desafio e tanto na minha carreira. E a gente nunca imagina um resultado final, porque quem está lá em cima do palco, a gente não tem o feedback das pessoas que estão lá embaixo. Então, foi muito emocionante e surpreendente, cara. Foi uma vitória, assim, com gosto muito especial. Sempre foi meu grande sonho, desde quando comecei a treinar, desde os 14 anos, poder estar perto, só olhando os caras do Olímpia, né? E hoje eu estou entre eles, né? Eu estou na elite do fisiculturismo mundial. E, sem palavras, sem descrição, só fico muito lisonjeado de poder estar representando o Piauí, estar representando o Brasil lá fora. Hoje são poucos mães físicas profissionais e eu estou dentro deles, como sendo brasileiro, como sendo piauiense, representando lá esse mundão lá fora.